No vídeo anterior, vocês viram falando aqui sobre essa estratégia criminosa que o presidente Bolsonaro colocou em prática, infelizmente, com a aprovação do Congresso também, da PEC 16 e da PEC 1 de 2022, que burla o que diz a lei para poder o presidente Bolsonaro gastar 42 bilhões de reais na sua campanha eleitoral. Como assim, Carletho? O Bolsonaro vai gastar 42 bilhões de reais na campanha eleitoral? Isso pode? Poder não pode. Mas como ele deu um jeitinho ali de usar o nosso dinheiro para poder conseguir voto, até como se ele estivesse gastando 42 bilhões do meu dinheiro e do seu dinheiro para poder fazer campanha. Só que além dessa situação toda da estratégia aprovada aí pelo Senado em relação a essas PECs, que quer aumentar o Auxílio Brasil, quer aumentar o Auxílio Gás, quer dar auxílio para taxista, quer dar auxílio para caminhoneiro, mas só até dezembro, tá? Que é até o período que acaba a ilícita ali, aproximadamente. Além desse projeto, aparentemente tem uma mobilização das mídias alternativas aqui no Nordeste, com o intuito de tentar macular a imagem dos pré-candidatos do PT e pré-candidatos da esquerda em geral. Algumas páginas que se dizem páginas de notícia têm compartilhado informações falsas com frequência, muitas delas inclusive aqui em Sergipe, para poder beneficiar o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Queria pedir a você também que se puder ser membro do nosso canal, apoiador, colaborador na Pingback, seja até a data de hoje em especial, porque quem entrar até hoje nesses grupos aí de apoio que a gente tem vai ter acesso ao meu número do WhatsApp. Quem quiser ser membro, se torna membro, vai lá na aba comunidade, tem um link para acessar o meu WhatsApp. Quem quiser acessar através da Pingback, vai lá na Pingback, vai no histórico de notícias, tem lá um e-mail que vocês receberam de notícias. Na verdade, lá na página de publicações tem uma notícia postada que o título da notícia é o acesso ao meu WhatsApp. E se você é apoiador através do Apoia-se, basta ir no mural do Apoia-se que tem um link lá do acesso ao meu WhatsApp. Isso só até hoje com os valores que estão aqui. Após hoje, no caso amanhã, vocês vão continuar tendo acesso aos benefícios do clube de membros, porém, os novos membros que entrarem para ter acesso ao meu WhatsApp terão de colaborar com um valor um pouco maior. A gente vai criar o chamado membro de Otisoros, que em tese seria o membro rico, que é o membro que pode pagar um pouco mais. E a gente vai criar esse membro de Otisoros, porque eu também não tenho como ter contato com muita gente no meu WhatsApp, eu não vou conseguir responder ninguém. E aí, com essa criação desse membro novo, vocês podem ter contato com o meu WhatsApp. Por hora, vocês podem entrar aí que vocês conseguem acessar tranquilamente. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente falou aqui sobre essa questão escandalosa envolvendo a tal PEC Kamikaze, que dá para o Bolsonaro 42 bilhões de reais para ele gastar aí na eleição de 2022. Ferindo, inclusive, o que diz a Constituição Federal no artigo 14, inciso 9. Também fere o que diz a lei eleitoral no artigo 73, parágrafo 10, que impede que benefícios sejam concedidos em ano eleitoral, a não ser em casos específicos, como, por exemplo, o estado de calamidade ou o estado de emergência. Por isso que essa PEC aprovada pelo Bolsonaro cria um estado de emergência superficial, para que ele possa colocar em prática o seu plano de tentativa de reeleição desesperada. Só que além dessa narrativa que está envolvendo o dinheiro público do brasileiro em benefícios temporários, porque todas essas iniciativas que visam ajudar o povo serão de agora até dezembro, então, se realmente fosse para ajudar o povo, elas já poderiam estar sendo colocadas em prática desde o ano retrasado. E lembrem vocês que o próprio auxílio emergencial durante a pandemia da Covid-19 chegou a ser R$ 600,00, porque a oposição aprovou. O Bolsonaro e o Paulo Guedes queriam auxílio emergencial de R$ 150,00. Não esqueçam isso. Tanto que quando o Auxílio Brasil passou a ser fixo, passou a ser R$ 200,00, depois, há poucos meses atrás, aumentou para R$ 400,00, e agora eles querem aumentar até dezembro para R$ 600,00. Só que aqui no Nordeste está acontecendo um fenômeno que está me chamando bastante atenção. Todas as pesquisas que saem aí em relação à aprovação do Bolsonaro, intenção de votos aqui no Nordeste, seja ela no total ou estado por estado, ele sempre perde de lavada para o ex-presidente Lula nas pesquisas. O Nordeste, inclusive, que em 2014 elegeu a Dilma Rousseff, e em 2018 não elegeu o Bolsonaro em nenhum estado. A gente pode bater no peito com esse orgulho e dizer que faz parte de uma região que não elegeu esse genocida criminoso miliciano que está aí no poder. E o que eu acabei começando a perceber recentemente agora? Várias páginas, ou perfis, a gente pode chamar assim também, no Instagram, que se dizem mídia alternativa, em especial a Crítica Segip, tem começado a promover ataques coordenados, aparentemente, contra pré-candidatos ligados a partidos da base do PT ou o próprio Partido dos Trabalhadores, alegando que existe uma perseguição contra antagonistas políticos, alegando que deputados e senadores do PT são contra o povo brasileiro, porque estão votando contra o projeto da redução do ICMS e tudo mais. Só que eles omitem algumas informações interessantes e importantes para você entender se tem alguma realmente omissão por parte dos deputados e senadores do PT que são contra essa ideia de zerar o ICMS porque sabem que não será a solução. Eles não explicam, por exemplo, o que é o PPI, que é a política que a Petrobras passou a adotar na gestão do Michel Temer para equiparar o preço do barril de petróleo do Brasil com o mercado estrangeiro. O PPI literalmente significa Paridade de Preço Internacional. E na prática ele pega o custo que a Petrobras gasta para produzir um barril de petróleo e simplesmente ignora e passa a balizar o preço do barril de petróleo com o mercado internacional. Como assim, Carlinhos? Digamos que a Petrobras gaste entre 30 e 50 dólares para produzir um barril de petróleo. Só que no mercado internacional o barril de petróleo está custando 160 dólares. O que é que a Petrobras na política de hoje faz? Para nós brasileiros pagarmos o valor internacional do barril de petróleo mesmo com a produção sendo muito menor, o custo da produção sendo menor, entre 30 e 50 dólares no exemplo que eu trouxe aqui, o governo brasileiro simplesmente simula taxas de importação que inclui taxas de portos e aeroportos para que se paguem tributos imaginários para que daí o preço do barril de petróleo que a Petrobras gastou entre 30 e 50 dólares aproximadamente para produzir seja repassado para os brasileiros que adquirem diesel, que adquirem gás butano e que adquirem também a gasolina. Um barril de petróleo é o mais caro. Antes do PPI, o que acontecia era o seguinte, quando o petróleo era produzido no Brasil e vendido para o próprio país, a política de preço era o custo da produção do barril. Somente quando a gente vendia para o mercado internacional é que se aplicava a política de paridade de preço, mas para vender para fora. Os brasileiros pagavam o valor do preço da produção do barril de petróleo, não com a equiparação com o mercado internacional. E aí tem várias páginas, por exemplo, aqui em Sergipe, compartilhando, por exemplo, que o prefeito de Itabaiana, ou melhor, ex-prefeito de Itabaiana, o Valmir de Francisquinho, que foi condenado junto com seu filho e estão inelegíveis por um crime de abuso de poder econômico. Lá em 2018, ele era prefeito na época e utilizou, segundo as denúncias, a máquina pública e a sua imagem como prefeito para beneficiar o seu filho politicamente, que foi eleito e também está inelegível, inclusive está perdendo o cargo de deputado estadual. E ele já tinha sido preso também, lá em 2018, acusado de supostamente estar envolvido em um esquema de desvio de dinheiro no matadouro da cidade de Itabaiana, onde se estimou ali, de acordo com a polícia civil da época, que entre os anos de 2015 e 2017 foram desviados 6 milhões de reais, aproximadamente 2 milhões de reais por ano. E esse indivíduo que foi preso era o pré-candidato de Bolsonaro aqui em Sergipe, ele é ligado ao PL, filiado ao PL. E aí vários blogueiros que supostamente trabalham com notícias, que supostamente trabalham com informações, começaram a disseminar nas redes sociais informações falsas, que teve pedido direto do PT para impedir que o pré-candidato de Bolsonaro fosse candidato aqui, que teve envolvimento do PSD, que teve envolvimento do PSB, enfim, evitaram várias mentiras. E a mais nova agora que tem circulado em algumas páginas de notícias aqui em Sergipe é a lista dos senadores ou deputados que votaram contra a redução do ICMS, porque eles são contra o povo brasileiro, que baixar o ICMS vai reduzir o preço do combustível. E muitos, inclusive, omitem que vários governadores aqui do Nordeste congelaram o preço do ICMS por seis meses aproximadamente, porque teve o período de congelamento, depois eles prorrogaram e mesmo assim o preço do combustível continua aumentando. Por quê? Porque o que tem feito o preço do combustível aumentar é a política que a Petrobras adotou de preço. Se tem uma oscilação no mercado internacional e a Petrobras não usa mais o critério do valor da produção do barril de petróleo no Brasil, mas se o valor que o barril de petróleo consta no mercado internacional, vai ter a alta de preço repassada. Agora vai ter a redução em alguns lugares de 40, 50, 60% do valor da gasolina caindo direto na bomba, mas daqui a algumas semanas vai voltar a subir de novo, porque o ICMS não tem aumento há mais de sete anos. E por que que no passado você não tinha essa alta de preço tão grande? Porque lá, por exemplo, quando a Dilma era presidente da República, a culpa da alta dos combustíveis, que era caríssimo, custava ali a gasolina em alguns momentos R$2,80, R$2,85, depois chegou a custar quase R$3 ali, era um valor altíssimo e a culpa era da Dilma, era a protesta, era a manifestação em posto de gasolina, não vamos abastecer, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Hoje a culpa não é do mito. A culpa é da Petrobras, a culpa é do PT que desviou dinheiro, a culpa é de todo mundo, menos do mito. Agora o camarada Arthur Lira, que está criticando o capitalismo selvagem praticado pela Petrobras, tem dito que o objetivo da Petrobras é basicamente lucrar dinheiro e está pouco preocupado com o povo. Quando, na verdade, ele sabe que o objetivo da Petrobras é agir como uma empresa estatal, porém, quando uma organização criminosa assumiu o poder em 2019 e ele passou a coadunar com essa organização criminosa, que é a família Bolsonaro, que hoje ele está dando uma de desentendido. Ele sabe que o que tem elevado o preço dos combustíveis é a alta frequente do barril de petróleo no mercado internacional. E como o Brasil é alto suficiente na produção de petróleo, mas não é alto suficiente no refino, e para lembrar vocês também, a gente já não era alto suficiente, e o Bolsonaro saiu vendendo e terceirizando várias refinarias que eram do governo, que eram do Estado brasileiro também. Por exemplo, só para vocês entenderem como é que a coisa está ficando bacana no governo Bolsonaro. Então, a gente passou a pagar o barril de petróleo mais caro porque se equipara o mercado internacional, mesmo com a alta suficiência e um custo relativamente baixo para produzir o barril aqui no Brasil, e hoje, basicamente, um grupo de comunicadores oportunistas utiliza sua influência, são páginas, meus amigos, com 100 mil seguidores, com 200 mil seguidores que estão disseminando com frequência conteúdo, alegando que a alta dos combustíveis não é culpa do presidente Bolsonaro, que senadores e deputados do PT querem esconder. Uma, inclusive, chegou a compartilhar, deixa eu olhar aqui exatamente como eles compartilharam, que eu postei lá no meu Instagram, para você ter noção do absurdo de uma dessas páginas, por exemplo. Eu não vou dizer o nome da página aqui para vocês, para não estar dando audiência a essas páginas, porque são páginas relativamente insignificantes para o trabalho que a gente faz, mas são páginas que têm utilizado nesse momento a sua audiência para poder promover o presidente Bolsonaro. Aqui, no vídeo aqui, eles compartilharam o Bolsonaro, lendo em tese um documento na última live dele e na descrição está aqui. A verdade que o PT não quer que você saiba, por que não querem que baixem a gasolina? Deixe seu comentário. E aqui ele se refere ao ICMS, que ele cita aqui, por exemplo, os deputados que não votaram favoráveis à redução do valor do ICMS. Só que eles ignorem essa informação que o Gabriel está mostrando para vocês aí, que a gente já teve o ICMS congelado por um período e a gasolina continuou aumentando. Sabe o que os governadores, em especial aqui do Nordeste, decidiram congelar o ICMS? Para mostrar para bolsonarentos, que para mim nem a gente, que o combustível não está aumentando por causa do ICMS, mas sim por causa da política de preço que a Petrobras tem adotado e que tem dado lucros bilionários aos acionistas. Ah, mas o Bolsonaro não pode revogar isso. Pode sim, porque o Bolsonaro como representante da União Brasileira, do Estado Brasileiro e representante também mó ali da Petrobras, já que o Estado Brasileiro tem o número máximo, as ações máximas de votação ali na cadeira da direção da Petrobras, eles podem decidir se se mantém ou não essa política, eles não vão retirar porque isso é de interesse do Paulo Guedes. Vocês acham que Paulo Guedes, Bolsonaro, empresário milionário que apoia esse governo está preocupado se a gasolina está custando 5 reais, 8 reais, 15 reais? É só vocês lembrarem daquele vídeo do rapaz no posto de gasolina que eu não sei se ele falou brincando ou se ele falou sério, mas ele disse que quem deveria estar preocupado com o preço do combustível era quem trabalhava como motorista de aplicativo, entregador, caminhoneiro. Ele disse que por ele poderia chegar a 15 reais, 20 reais, porque ele podia pagar. Quem tem de ficar preocupado é quem não pode pagar. Então, meu amigo, se você realmente continua apoiando esse governo sabendo de tudo isso, para mim tem dois motivos. ou é mau caratismo de um certo grupo ou é financeiro. Porque vocês viram a quantidade de dinheiro que o Gabriel Monteiro ganhava no YouTube. A partir daquilo ali vocês começaram também a ter uma base de quanto o Nando Moura ganhava no YouTube, de quanto o Mamãe Falei ganhava no YouTube. Imagina os caras ganhando 200, 300 mil por mês com o YouTube basicamente mentindo, criando agitação para poder trazer audiência para si. Só que essas páginas aqui são insignificantes e eu preciso lembrar para eles aí que disseminar informação falsa é crime. Já tem lei para isso. Inclusive, o próprio TSE já incluiu também a informação de que se uma notícia é disseminada de forma deliberada para prejudicar um opositor político de determinado candidato, a pessoa que disseminou essa informação pode ser processada. E eu, inclusive, estou denunciando hoje essas duas páginas aqui de Sergipe, ao TRE e ao TSE. E peço a vocês que nos estados de vocês façam a mesma coisa. Quando a gente fala, por exemplo, em regulação da mídia, as pessoas acham que é censura e, na verdade, tem gente que acha que é censura porque não sabe como é que funciona uma regulação. Tem gente que não sabe que nos Estados Unidos tem regulação da mídia, tem gente que não sabe que na Inglaterra tem regulação da mídia e a regulação é bem simples. É impedir que meios de comunicação que devam ser informativos tenham laços políticos com o grupo ou com a família. Só para vocês terem noção como é que aqui em Sergipe é malucada essa questão de envolvimento das famílias com a mídia, aqui acontece o seguinte, um irmão tem a concessão da Rede Globo, outro irmão tem a concessão da Rede Record. Esse mesmo outro irmão que tem a concessão da Rede Record também tem ali a concessão da CBN. Se não é ligado diretamente ao nome dele, é ligado ao grupo dele. Então imagina aí para vocês terem noção. Aqui em Sergipe, a Rede Globo e a Rede Record estão na mesma família. Os meios de comunicação também na rádio, como é o caso da rádio CBN, aqui também estão na mão da mesma família. Então imagina aí se um desses membros dessa família aí que tem esses três meios de comunicação decide, por exemplo, antagonizar com um pré-candidato ao governo ou a um pré-candidato à presidência da República. O que é que vai acabar acontecendo? É isso que a regulação da mídia impede. No caso dessas figuras que eu citei para vocês que tem páginas do Instagram, apesar de as páginas serem em tese e irrelevante em comparação à grande mídia nacional, todo mundo utiliza Instagram, Facebook, WhatsApp. Quando você vai comprar um celular, por exemplo, hoje, meus amigos, já vem lá no adesivozinho da tela do celular o número da operadora que você pode acessar, já vem instalado o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Já vem a mensagemzinha lá na tela do celular também com o carimbo da operadora que o acesso ao WhatsApp é gratuito, que o acesso ao Instagram é gratuito, que o acesso ao Facebook é gratuito. Então parte da população hoje se informa por essas páginas no Instagram. Nem todo mundo tem acesso a um conteúdo desse de 15 minutos, 20 minutos para explicar algo detalhado. Então se vocês estão vendo isso acontecendo no estado de vocês também, denunciem ao TSE, ao TRE e ao Ministério Público. Eles vão apurar se tem ou não tem crime, mas essas páginas perceberão que existe um limite legal que não pode ser ultrapassado. Aqui isso aqui, inclusive, é muito normal o envolvimento de meios de comunicação com políticos que pagam valores ali para que esses meios de comunicação comuniquem favorável ou contrário àquele político. É normal que é aberto, escancarado. E as pessoas sabem, inclusive, quais meios são. Mas enfim, fiquem espertos com isso porque essa tática ter sido adotada pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo aqui no Nordeste provavelmente está sendo utilizada também no Norte ou em outras regiões que o Bolsonaro não tem tido destaque aí. Utilizaram essas comunicações massivas, que é no caso o Facebook, o Instagram, para poder promover ataque ao próximo e para poder disseminar mentiras contra os antagonistas políticos que eles defendem. Compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, as fontes serão fixadas no primeiro comentário fixo, menos as páginas que eu não citei o nome aqui porque eu não vou dar audiência para esse tipo de gente, tá? E se você quiser ajudar de alguma maneira, vai lá no meu Instagram, acessa os stories que eu postei hoje, clica lá, vai na página e faz a denúncia da postagem, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. zonar.